E aí pessoal ligado no canal, Terminal Rodoviário Tietê em São Paulo. Você já viu no título, né? Nós vamos chegar daqui até o aeroporto. Vou mostrar pra vocês alguma coisinha aqui. Aeroporto de Congonhas. Quanto tempo leva? Você que vem pra São Paulo e desce aqui e vai pegar um avião em Congonhas? Como é que chega? Tem que pegar o metrô e o ônibus. Então vem comigo no vídeo, vou circular aqui. Olha só. Esse aqui é o Terminal Tietê. Eu já tô na área do desembarque, né? Você desembarcou, você vai subir pra esse setor aqui e aí você vai procurar ou vai perguntar onde você pega o metrô. É muito fácil. Tem as placas aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Olha o horário, hein? 9h15 e estamos saindo. Isso aqui é como se fosse uma avenida principal aqui. Tem lanchonete, tem tudo. E aí o desembarque subiu ali do desembarque, você vem andando por ela aqui e vai seguindo ali onde tem a placa do metrô. É fácil encontrar. Olha, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho a área do embarque, que é as plataformas do embarque, que dá pra ver aqui de cima. E seguindo ali, tem uma placa escrito metrô. Vamos chegar pertinho dela pra explicar pra vocês. Tem dois caminhos. Aquele ali, que é metrô Santana e Tucuruvi. Não é por ali que você vai, da direita. Você vem nesse aqui, que é o sentido Jabaquara. Presta bem atenção. O sentido Jabaquara. Você vai descer aqui e vai comprar o seu bilhete. Vamos lá. Vou comprar junto com vocês, hein? E a chegada a São Paulo, sempre o visual, esse mar de prédios aqui. Vamos descendo lá. Sempre tem uma filhinha ali pra você comprar o seu bilhete. Você vem seguindo aqui, onde está escrito bilheteria. E ali é o sentido Jabaquara. Aliás, aqui tinha uma bilheteria, né? Deve estar mais pra frente ali. Aqui você pode comprar essas máquinas. Quem tem o cartão já compra aqui. Nós vamos no sentido Jabaquara, hein, gente? Aqui está a fila da bilheteria. Olha, as bilheterias estão todas ali, tranquilo? Aqui do lado tem um mapa das redondezas. E aqui também um outro mapa. Vou aproveitar e mostrar pra vocês, ó. Nós estamos no terminal Tietê, que chama-se... A estação de metrô aqui chama Portuguesa Tietê. Nós vamos seguir por todas essas estações direto até essa aqui, ó. São Judas, certo? Tranquilo? Deve levar uns 35 minutos. Vamos voltar pra fila? Simbora. A bilheteria. Bom, estou aqui na bilheteria. Duas. Duas. Então, está aqui. O troco é R$4,40. Eu estou gravando esse vídeo aqui no mês de fevereiro. Está ali, a moça vai me dar o troco. Tranquilinho. E aí eu vou pegar esses bilhetes aqui. Um deles você vai guardar, mas você não pode guardar por muito tempo, porque ele apaga. Então, tem que usar rapidinho, né? Um mês, pelo menos, né? Um mês. Então, obrigado, moço. E aí, saindo das bilheterias, vamos seguindo com os nossos bilhetes aqui. Saindo da bilheteria, qualquer dos lados. Aqui está a Jabaquara e ali também. São duas escadas rolantes. É só subir. Vamos subindo, então. Simbora. Lembrando, hein? Esse QR Code aqui, ó, que você está vendo, é o que você vai colocar ali na catraca. Vou mostrar pra você agora. Está ali um dos trens do metrô saindo. É isso aqui que nós vamos colocar. A que estiver verdinha aqui com essa seta, é onde você vai colocar. E aí você vai colocar neste local aqui, ó. Olha aí, ó. E aí, vai aparecer ali. Passe. Passou. De preferência, já pode jogar fora. Tranquilo. O metrô está partindo. Daqui a pouco vem mais um. Vamos aguardar. Vamos conferir o horário? 9h15, ó. Deu o quê? Quatro minutinhos de lá até aqui. Tranquilo? É sempre bom, gente, você ficar de olho no horário. Porque, dependendo do horário que você chega aqui, viagem rodoviária pode atrasar, aquela coisa toda. Se você tem um horário muito apertado entre a chegada aqui no terminal Tietê até Congonhas, você tem que ficar de olho, né? Porque voos nacionais, eles pedem duas horas, no mínimo, de antecedência. Mesmo que você já tenha feito check-in, é bom chegar antes. Então, vai levar, você vai ver o tempo, hein? Vai levar uns 35 minutos de metrô até a São Judas. E de lá, mais uns 20, 25 minutos de ônibus até Congonhas. Congonhas, mas vai parar bem lá no embarque mesmo, tá? Tá chegando aqui, o cidadão tá lá no fundo, ó. Vamos esperar ele chegar aqui. Olha lá, do outro lado chegou, uma composição aqui já do metrô, e a nossa também tá chegando. Na frente dela, só pra conferir, hein? Tá escrito ali, ó. Jabaquara. Simbora. Bom, já veio o aviso aqui, tem que usar máscara. Então, a grande maioria tá usando máscara, é um sinal de respeito também. Todo mundo tá usando, tem que usar também, que é importante, tá? Não só aqui, como no aeroporto, no avião também, tá? Bom, essa estação aqui chama Tietê Portuguesa, porque ali tem um estádio, ó, que é do time chamado Portuguesa e de Esporte. Quem não é de São Paulo, não conhece, e algumas estações tem nome de time aqui em São Paulo. Corinthians Itaquera, Palmeiras Barra Funda, tem a Vila Sônia São Paulo, né, que é a estação lá do Morumbi de São Paulo, certo? Então, algumas estações aqui levam nomes de times de futebol. Ah, antes que você me pergunte, o trem aqui, ele passa pelo lado de fora, né, é um trem de superfície, um metrô de superfície, um trecho. Depois, ele vira subterrâneo, certo? Ali na frente é o bairro do Brás, em São Paulo, lá no meio. Muita gente vem fazer compra aqui em São Paulo. Estou seguindo nesse vídeo, hein, gente? É o centro de São Paulo ali, e agora, daqui a pouquinho, nós já vamos à parte subterrânea. Vai parar na estação Armênia agora, e vou mostrar para vocês como acompanhar as estações, tá bom? Olha, aqui nesse painel, todo vagão tem, tem aqui as luzinhas. Aqui o trem já passou, ela vem marcada aqui em verde. Nós estamos na Armênia, certo? Então, nós vamos seguir por toda essa linha, que chama-se linha azul, até a estação São Judas, que é essa daqui. É só ficar de ouvido ligar, e nos vão falando aqui qual é a próxima estação. Fechou aqui, vamos seguindo, hein, gente? Vou mostrar um pouquinho o outro lado para vocês aqui. Esse rio que apareceu aí chama-se Tamandotei, mas é bem sujo, viu? Estamos no subterrâneo. Bom, nós já estamos aqui na estação Saúde, a próxima de 10 é São Judas, então ele vai anunciar aqui as estações, todas que passamos desde aqui da Portuguesa de T até a estação São Judas. Vamos ouvir. Ela falou, a próxima estação São Judas, desembarque pelo lado esquerdo. Bom, desembarque do lado direito. Então, abriu. Aí nós vamos procurar a saída mais próxima que é por ali. Vou mostrar chegando na rua para vocês onde é o ponto de ônibus, então vem comigo. Vamos subir pela escada rolante, a saída. Aí, quem não está acostumado, quem não é de São Paulo, nunca andou de metrô, é só procurar aqui, ó, saída. Todas as placas vão levando você para a saída. Bom, aqui a saída, ó, veja que tem a setinha verde, né, que tinha na entrada. Para sair também, setinha verde, passou. Aí tem dois caminhos. Nós vamos virar à direita, certo? Que é a saída para a estação, para a igreja São Judas. Esse caminho aqui, mais uma escada rolante. Para quem não é de São Paulo, deixa sempre o lado esquerdo da escada rolante livre para quem está com mais pressa. Se ficar sempre do lado direito, quem quiser correr, vai por aqui. Aí estamos saindo. Ó, chegamos aqui. Veja que do lado de lá, ó, tem uma concessionária de automóveis da Honda. Nós vamos virar à esquerda aqui. Tem um ponto ali, e esse outro aqui bem em frente à Honda, ó. No ponto de ônibus fica marcado aqui para vocês, ó, as linhas do metrô. Essa aqui chama-se 609J, a aeroporto, certo? É essa que nós vamos pegar. E que essa para praticamente dentro do aeroporto. Se você pegar essa outra, você vai parar do outro lado da pista e vai ter que atravessar uma passarela. Então marca bem esse número aí, anota aí, porque é esse que você vai pegar. Os dois vem marcado a aeroporto. Mas você vai pegar o 609J. Bom, só para atualizar vocês sobre o horário, nós saímos de lá às 9h15. Agora são 9h54, tá? Então, já deu praticamente aí 40 minutos já de... 45 quase, né? 40 minutos de lá até aqui, da aldoviária até aqui. Bom, vou aproveitar e dar algumas recomendações para vocês aqui em São Paulo, ó. Vou mostrar o ponto de ônibus ali, ó. Nunca fique na beira, assim, da pista com o celular na mão. Pode passar alguém de bicicleta, passar correndo e levar-se ao celular. No metrô e no ônibus, mochila, eu ando sempre na frente. Celular, bolso da frente, carteira também. Não fique dando bandeira. Por exemplo, eu estou aqui bem perto da parede aqui. Estou gravando, mas não fico ali no ponto de ônibus dando bandeira. Então, São Paulo, acho que mudou na cidade do Brasil. Eu não sei como é que era a sua cidade, mas aqui tem que ter cuidado redobrado, tá bom? Ele está virando lá, como eu já conheço, eu sei que ele está virando lá, um 609J. Ele vai fazer essa volta e vai sair naquela esquina ali. Hoje eu dei sorte. Normalmente, a cada 15, 20 minutos passa. Hoje passou rapidinho, né? Então, vamos aguardar. Outro detalhe que eu quero falar para vocês é que esse ônibus que está vindo, ele é específico para você que vai para o aeroporto. Então, ele não tem a catraca. Você pode colocar a mala, tem um... Vou mostrar para vocês o ônibus, tá? Não tem catraca. Vamos ver? Bom, só para falar também que esse ônibus, ele tem um intervalo, ó, de 15 a 20 minutos, dependendo do dia. Manhã, tarde, né? Essa média aqui. Então, não demora muito mesmo. E outra dica importante, vem com dinheiro trocado. Eu, por exemplo, ó, só fiquei com 50 reais. Tomara que troquem, senão vou ter que pedir para alguém no ônibus trocar. Mas aí você toma ali um café com um salgado aqui na frente, ou mesmo na hora de comprar o bilhete do metrô, e aí é tranquilo. Aí vem ele, ó. 609 J Aeroporto. Chegou. Vamos embora. Vamos seguindo o fluxo. Bom, vocês lembram que eu falei que não tinha catraca, ó? Não tem catraca aqui, então, a cobradora fica de lado aqui, né? O lugar que no Brasil chama trocador, cobrador fica aqui. Então, isso é facilitar para passar as malas. E tem aqui um lugar também para você colocar as malas aqui, caso você precise. Olha aqui, ó. Está bem aqui, ó. Tranquilo. Mas é um ônibus normal. Vou até aqui na frente, que eu gosto de ficar acompanhando aqui a paisagem de São Paulo. Além desses detalhes aqui, tenho que explicar para vocês uma coisa importante também, hein? Esse ônibus aqui é uma linha específica para o aeroporto, não é como eu disse. Tem essas facilidades, mas o horário de pico é bom você tomar cuidado. A frequência dele é de 15 a 20 minutos. Mas se você for pegar um avião, por exemplo, 7, 8 horas da noite e resolver pegar um ônibus 6 da tarde, você pode pegar uma avenida congestionada, então tem que tomar muito cuidado com isso. São 10 horas e 4 minutos. Nós saímos do terminal Tietê às 9 horas e 15 minutos. Já está dando quase 50 minutos. Vamos ver o tempo que vai demorar. Tem um outro vídeo que eu fiz saindo do terminal Barra Funda, para ir para o aeroporto também, que vocês podem conferir aqui no canal, né? Quem desce no Barra Funda. Quem desce no Tietê já está vendo como é fácil chegar no aeroporto por transporte público pagando aí 8,80, tá bom? Que são as duas passagens, a de metrô e a do ônibus. Nesse período que eu estou gravando aqui, gente, é obrigado a usar máscara, tá? Todo mundo com a máscara aqui dentro do ônibus. Bom, hoje estamos pegando um pouquinho de trânsito, então vai dar um tempinho maior do que uma hora que eu imaginava, né? Seria uns 35, 40 de metrô e mais uns 20 até o aeroporto. Então hoje nós vamos passar um pouquinho. Por isso que eu falei, depende do horário e das condições do trânsito. Então venha com antecedência. Bom, já estamos aqui na avenida ao lado do aeroporto. Está ali a fila para a decolagem das aeronaves ali, ó. E aqui a gente já vê a fachada do aeroporto. Vai fazer uma volta para parar do lado de baixo. Aqui no embarque e desembarque. E aqui estamos. Aqui tem os táxis, Uber também. O táxi pega lá em cima, na parte de cima. Aqui embaixo seria o aplicativo. E esse aqui são ônibus que levam, fazem transporte entre Congonhas e Guarulhos. Tem vários ônibus aqui que fazem esse transporte. Nós chegamos agora no ponto final. O aeroporto. Ó, e aqui nós estamos, ó. Acesso ao terminal, por aqui. Ó, e aí você decide. Você vai embarcar, meu caminho, desembarque, pode seguir também. É isso? Bom, são 10 horas e 25 minutos. Deu 1 hora e 10, então, portanto, para chegar aqui. Como meu voo, são 10 e 25, meu voo é meio-dia. Está faltando praticamente 1 hora e meia, né? Mas eu já fiz o check-in, então estou tranquilinho. Mas é bom sempre você ficar de olho nos horários, gente. Chegar com mais antecedência do que eu. E daqui você vai para o embarque. Só subir a escara rolante. Se vier para aguardar alguém no desembarque, é reto. Embarque e check-in é para o lado de cá. Aproveitar para ver o meu voo aqui, olha só. Está aqui, ó. Meio-dia e 5, Rio de Janeiro. Está ali, ó. Latam, Santos Dumont. Voo 3930, portão 5. Esse daqui é o saguão. Aqui tem café, tem restaurante, aquelas coisas todas. Nós vamos subir aquela escara rolante. Mas esse vídeo vai ficando por aqui, certo, gente? Breve tem outro vídeo mostrando a partir daqui, né? A decolagem e depois o pouso. Lá no Santos Dumont, que é sempre bacana pousar no Rio de Janeiro. Tá bom? Espero que eu pegue um lugarzinho bacana para aterrissar legal ali. Um abraço e até a próxima. Quem ficou no vídeo, deixe um curtido e um comentário. Muito obrigado. Tchau, gente.